Olá pessoal, eu chamo a Olga e hoje vamos falar sobre as ferramentas da plataforma. A primeira ferramenta é o banner automático. O banner automático roda banners dos programas com quais você trabalha e escolhe os mais conversíveis para rotação. Para usar o banner automático você tem que entrar nas ferramentas, vai precisar de adicionar um banner rotativo e vai-se abrir a outra página onde temos que adicionar toda a informação corretamente. Tem que escrever o nome do seu website, nome do banner rotativo, fonte de tráfego, tráfego de banners ou pop-up, pop-under. Depois vai tamanho do banners e se quiser adicionar novas campanhas automaticamente pressiona sim. Na parte tipo do banner escolhe por exemplo todas e na categorias viagens e turismo se o seu site é sobre viagens. A seguinte ferramenta sobre a qual vamos falar é testador de links. É muito importante trabalhar com essa ferramenta porque ela mostra se o link trabalha ou não. Cada vez quando faz deep link tem que entrar nas ferramentas, escolher testador de links e testar o link se ele está trabalhando corretamente ou não. Código de optimização é a seguinte ferramenta. Se você possui o seu próprio site e precisa dos relatórios que temos na admitade, pode enviar os relatórios para o seu servidor e coletar todas as informações só num lugar. Cupons e descontos. Obtenha ofertas exclusivas e lucrativas de anunciantes com quem você trabalha e usa no seu website ou nas redes sociais, youtube ou email para aumentar as conversões, pois todos gostam de descontos. O gerador deep link é uma ferramenta que ajuda a adicionar os usários para uma página no site que você quer mostrar para eles. Por exemplo, você não quer que o usário vá para a página principal, você quer mostrar um só produto. Por isso você faz deep link. Entra nas ferramentas, encontra o deep link e abre-se essa página aqui. Tem que escolher o espaço publicitário, o programa com qual você trabalha, para qual você está fazendo o deep link e o sub-ID. E depois gerar o seu deep link e usar em trabalho. A seguinte ferramenta, links quebrados, com ela seu tráfego não será desperdizado em caso de desligamento do programa ou algum erro. Você vai ser notificado, vai receber uma mensagem no correio eletrônico e vai saber que o link não trabalha. Ferramenta Chrome. É a ferramenta que simplifica muito o seu trabalho. Se você precisa gerar um deep link ou tirar cupons, só precisa abrir a expansão Chrome e tirar o deep link e os cupons num só lugar. Proteção contra adblock é a seguinte ferramenta. Isso é script para donos de sites que perdem dinheiro por causa dos usários que usam adblock. O verificador de cookies vai notificar o usário que o site tem a funcionalidade limitada e sugerirá desativar o bloqueador adblock e pronto. A nossa ferramenta short link corta os links de mais longos. Se você quiser, entre nas ferramentas, escolha short link e corta. A nossa ferramenta money link transforma links no seu site em links de afiliados. Por exemplo, se você tem um site enorme e não quer fazer esse trabalho, pode escolher a nossa ferramenta money link e ela vai fazer tudo sozinha. Integração com Google e Yandex. Essa ferramenta é útil para os afiliados que trabalham com publicidade contextual. Você pode configurar o envio de relatórios de admitado para a sua conta no Google. E a última ferramenta é código promocional único. É um código especial porque é atribuído a um específico anunciante. Por exemplo, meu nome é Olga Akmedova e o meu código promocional pode se chamar Olga, por exemplo. E ele não requer uso de links de afiliados e também pode ser partilhado offline. Você não precisa partilhar link de afiliado se está usando o código promocional. Para hoje é tudo. Falamos sobre todas as ferramentas. Espero que você gostou do meu vídeo. Se tem algumas perguntas, pode escrever nos comentários e vamos responder. Desejo-vos um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.